E o esforço, olha, desse cara começou numa cidade no interior do Espírito Santo. Anderson Varejão saiu de lá pra conquistar a NBA e você vai conhecer a trajetória dele em mais um episódio da série Origens. Que tipo de mudança o esporte pode fazer na realidade de um atleta? De onde ele pode tirá-lo? Pra onde pode levá-lo? Eu sou o Anderson Varejão, jogador de basquete da Seleção Brasileira. Eu tenho 33 anos de idade. A Olimpíada aqui no Brasil é um momento único, é uma coisa inesquecível, é uma coisa que eu vou levar comigo pro resto da minha vida. Vida que recentemente o levou a Oakland, Califórnia, nos Estados Unidos. Depois de muitos anos em Cleveland. Outros em Barcelona, na Espanha. No interior de São Paulo. Mas que começou em Barracão. Uma pequena cidade do interior do Espírito Santo. Se hoje o basquete é a diversão da criançada desse lugar, é porque um dia o Anderson viveu aqui. Num tempo em que era impossível imaginar o que esse esporte seria capaz de mudar. Quando a gente corria por essas ruas aqui, a gente nunca imaginava. A gente sempre pensa que não vai alcançar as coisas. E ele conseguiu algo assim que é muito difícil, que todo mundo quer, sonha. Essa casa simples, numa rua de terra em Barracão, foi onde ele morou do nascimento até os 11 anos de idade. É isso aí. E Barracão, minha infância, eu passei lá, vivia no rio. Eu vivia pescando, vivia colocando briga de formiga. Eu ficava na rua o dia inteiro, era futebol, era isso, era aquilo. O Anderson estudou nessa escola, onde o pai era professor. Ali, era bem diferente. O basquete e a atual simpatia ainda não faziam parte do perfil. Esse me deu muito trabalho. Deu muito trabalho? Muito. Quando eu era pequeno. Por quê? A gente falava assim, meu filho, esse aqui é amigo do papai. Ele ia dar um chute na canela do sujeito. É uma fase da vida que não tem fotografias dele, que ninguém conseguia tirar uma foto dele. Justamente na hora que eu estava brincando, fazendo alguma coisa, sei lá, peladinha de futebol, e vinha me chamar para apresentar para o amigo, ou então para tirar uma foto. Aí, pô, estava me atrapalhando, queria ficar na brincadeira, na zoeira com a molecada. Hoje, já não é assim tão difícil conseguir uma foto com ele. Conheci o cara pessoalmente, tipo, realização de sonhos. Jogou basquete com ele. Até ganhei. Foi esse lugar que fez o Anderson ser quem ele é. Mundos muito distantes. Esse rural e pacato de barracão Espírito Santo Brasil e o do glamuroso basquete norte-americano. A trajetória do Varejão mostra que ele foi capaz de deixar essas realidades bem diferentes, um pouquinho mais próximas. Eu não me vejo como se eu fosse, assim, uma estrela, assim, eu sou igual a todo mundo. Para mim, eu continuo sendo o moleque que está lá de barracão. Os amigos de barracão, tratados com o mesmo carinho que os amigos famosos dos Estados Unidos. E não mudou nada da personalidade que ele tinha na infância, mesmo depois da fama, de melhorar de vida, ele continua a mesma pessoa. Mas como o Anderson, o menino levado do interior do Espírito Santo, se tornou no ídolo varejão? O basquete para ele passou a ser uma questão de família. Família para mim é a coisa mais importante que a gente tem na vida, né? O Sandro Varejão, o irmão mais velho, o primeiro da família a se tornar um jogador profissional. Tinha meu irmão, que sempre foi meu espelho. Teve uma matéria que eu tive que fazer, que aí eu fiz sobre ele, sobre a história dele. Era de pegar uma pessoa que era famosa, eu contei a história dele, tinha uma foto. A gente respirava basquete aqui, né? A família Varejão se mudou para Vitória, a capital do Espírito Santo. Lá o menino começou a amadurecer e a crescer. Crescer e crescer. Aí, inspirado pelo irmão mais velho, também se apaixonou pelo basquete. O futebol, a pescaria e as formigas deram lugar à determinação e ao sonho de um dia se tornar jogador profissional. Só que para alcançar esse objetivo, o Anderson Varejão teve que deixar o Espírito Santo aos 16 anos para pegar a estrada pela primeira vez na vida. E ela, logo cedo, o levou a um lugar especial para o basquete brasileiro. Franca faz jus ao apelido. A capital do basquete, que está por todos os cantos da cidade. Na época, o Sandro era um dos destaques do Franca e indicou os dois irmãos mais novos para as categorias de base do clube. Foi aí que ele me levou para a Franca, me deu essa oportunidade de buscar um algo a mais na minha carreira. É, só que um tempo depois, quando o Sandro foi para o Vasco e os dois se encontraram em quadra, o Anderson não demonstrou todo esse respeito, não. É meu irmão dentro da quadra? Não sei, é? Eu não vejo ele como irmão dentro da quadra. Só fora da quadra. Ver ele crescendo com o talento que ele tem, com a desvoltura que ele está jogando, isso é muito gratificante para mim. O fato é que voltar a Franca é como viajar no tempo. Para quem está nas categorias de base do Franca, não há exemplo maior que ele. O único jogador do time da cidade é chegar na NBA. Olhos atentos, ouvidos apurados, para escutar como se deu essa trajetória. Eu, quando comecei no basquete, eu tive que abrir mão de muita coisa. Desde que eu vim para a Franca, eu não tinha feriado com a minha família, dia dos pais, dia do Natal, essas coisas, nada disso. Eu tive que abrir mão de muita coisa para chegar onde eu cheguei. Hoje, o Anderson é o ídolo que todos querem ter na foto. Mas um dia, ele foi como esses meninos aí. Algumas pessoas foram especiais para essa mudança. O João Marcelo foi o primeiro treinador. Quem o recebeu quando ele, com apenas 16 anos, sabia só o básico, sobre a tática e a técnica do basquete. Eu acho que o grande mérito dele é, sim, poder enfrentar, né, enfrentar as dificuldades. O Matheus dava caronas diariamente, porque sem elas, o Anderson tinha que ir de bicicleta para o treino. Ia na minha casa me pegar todos os dias para o treino da manhã e treino da tarde, treino da manhã e treino da tarde. E não tinha essa de me cobrar gasolina, não cobrava nada, não. Era pura amizade mesmo, por tentar me ajudar, saber que eu não era daqui. Agora ele podia pagar, agora, né? Tá na NVA. Tá na NVA e podia pagar aí um tanque aí. Não seja por isso, ele voltou a pegar uma carona com o Matheus. Mas dessa vez, a gasolina, enfim, ficou por conta do passageiro. Vamos ver quem vai pagar a conta. Eu, como sempre, né? Passa aí. Chave do ateu. Com a ajuda dessas pessoas, uma ascensão meteórica em Franca, campeão e revelação do Campeonato Paulista de 2000. E aos 18 anos, a primeira convocação para a seleção adulta, sem nunca ter passado pelas categorias de base. Olheiros do Barcelona passaram a assistir vídeos de alguns jogos do Brasil. O objetivo? Observar o pivô Nenê. Por quem eles se encantaram? Anderson Varejão. Era hora de cruzar o oceano. Caipira de Barracão chegava a uma das cidades mais importantes da Europa. Em dois anos, dois títulos na Liga Espanhola. Além de ser o primeiro e único brasileiro a vencer a Liga Europeia. A minha passagem por Barcelona por dois anos e meio, para mim, foi uma preparação para eu chegar na NBA com mais bagagem. Para me ajudar a entender o jogo melhor, a me posicionar melhor. Lápice para qualquer jogador de basquete. Em julho de 2004, Anderson chegou à NBA, Liga Norte-Americana de Basquete. A estrada, dessa vez, o levou à Cleveland. Estou realizando um sonho meu, que é jogar na NBA. E vou agarrar essa oportunidade aqui e tentar fazer história. A equipe do Astro LeBron James, o maior nome do basquete na qualidade. Foram 12 temporadas do Anderson no mesmo clube, o que é difícil para um estrangeiro na NBA. Querido pelo craque do time e amado pelos torcedores que não esconderam a tristeza pela saída dele do time há 15 dias. Como o pequeno Gil. Que é o saber da notícia pelo pai. Deu até um nó na garganta, mas é mais ou menos o que esperava, mas talvez tenha me surpreendido um pouco todo esse carinho, toda essa revolta dos torcedores de Cleveland. Cara, é a pior parte. Quando você perde um irmão, um colega de time. Você perdeu seu irmão, perdeu seu companheiro. O Anderson conquistou esse carinho por ter um estilo agressivo nos jogos, por dar raça, por não desistir de nenhuma bola. O torcedor do Cleveland viu de perto que o Anderson é na quadra do jeito que ele é na vida. Mas, ele vem pagando um preço por ser assim. Tive cinco lesões, assim, bem sérias, assim, que eu tive, que eu precisei passar por cirurgia. A cada lesão, mais vontade de retornar, de se recuperar. Mas, em janeiro de 2013, algo pior que as contusões. Ele foi diagnosticado com um quadro de embolia pulmonar, quando a presença de coágulos de sangue no pulmão. Não era a carreira, mas sim a vida que estava em risco. Comecei a sentir uma dor muito forte, assim, a dor, assim, por cima do ombro, assim, no pescoço, nas costas, assim. E eu não lembrava de ter tomado pancada ou nada, né? E foi um momento de susto, quando, depois que eu fiquei, que eu entendi e tal, falei, nossa senhora. Daí, porque a ficha caiu, né? Falei, meu Deus do céu, eu ia estar dormindo e não acordar. Depois de superar o maior susto da vida dele, os problemas físicos voltaram. Na última lesão, em 2014, ele rompeu o tendão de Aquiles do pé esquerdo, que o tirou das quadras por quase um ano. A cada ida e vinda, uma esperança, mas também uma preocupação. Essas lesões dele me deixaram muito traumatizado. Eu quando via no ano, quando todo jogo já estava tenso. Eu virei para o papai e falei, pai, não é a primeira, espero que seja a última, mas não é a primeira, ele vai superar e em breve ele vai estar nas quadras e tal. Voltou, justamente nesse importante 2016. Ele ainda tentava engatar um ritmo no Cleveland, antes de ser surpreendido. Foi trocado pelo único time que havia defendido na NBA. Poderia ter sido outra frustração na carreira, mas na semana passada, ele chegou de maletuda em Oakland para defender o atual campeão da NBA, o Golden State Warriors. Um time que segue em alta, fazendo uma campanha histórica nessa temporada e que é guiado pela estrela do momento inacreditável Stephen Curry. O objetivo do Anderson agora é conquistar pela primeira vez o título da Liga. E melhor ainda, jogando ao lado do brasileiro Leandrinho. Juntos, eles querem mais. O outro desafio vai estar aqui no Brasil, a partir do dia 5 de agosto. A medalhinha da Olimpíada, jogar a Olimpíada no Brasil já vai ser uma das coisas mais... mais importantes da minha carreira, eu diria. O Brasil hoje tem 9 jogadores na NBA e um recorde. Mas esse número ainda não se reverteu em grandes resultados para a seleção. No Rio, pode ser a última chance dessa talentosa geração. E eu acredito que a gente tem grande chance de conquistar uma medalha. Jogando no Brasil, com a torcida a favor, contagiando a gente, motivando. A gente tem tudo para beliscar uma medalha. O próximo alvo já está definido. A estrada, dessa vez, vai trazê-lo de volta ao Brasil. E é melhor não duvidar de quem nunca poupou esforço para alcançar tudo o que desejou.